E a gente viu lá o modelo do processo, o que é um processo, como o sistema, o elemento, como ele cria os processos. Nós vimos o modelo do processo, vimos o PCB, o bloco de controle do processo, que guarda as informações lá sobre o processo. E depois a gente viu que o processo possui três elementos, e ele é criado sobre esses três elementos. A gente viu já o contexto de hardware, a última aula, basicamente são as informações de registradores, quando ele está executando, em execução, em estado de execução, são as informações que estão no processador, quando ele acontece com o lance de contexto, são as informações que são armazenadas sobre os registradores, na condição que o processador estava quando esse processo foi interrompido. Bom, hoje a gente vai ver o contexto de software e o espaço que é necessário que são os outros dois elementos do processo. O contexto de software são as informações a respeito da execução do processo. Então, informações que são divididas em três grupos também. Essas são os grupos que são identificação do processo, as cotas que o processo pode alocar, o que pode reservar o sistema para ele e os privilégios. Então, um desses três grupos, o primeiro grupo é identificação, é uma informação do contexto de software dele, que indica um número, que é o processo de identification, um número que identifica esse processo. através desse número que você pode alterar os parâmetros desse processo e inclusive você pode até matar esse processo através dessa informação de processo de identification. Outra informação também, do contexto de software, um grupo de informação, é o userID, que é a informação de quem criou o usuário com um outro processo, quem que foi o usuário com um outro processo, quem foi o usuário que criou esse processo, que criou esse processo no sistema. Bom, outra informação, são as fotos limites de cada recurso do sistema que o processo pode alocar. Então, o processo, ele pode, certo? Ele tem uma quantidade máxima de recursos que ele pode alocar ao sistema. Por exemplo, quando ele é inicializado no sistema, são definidas nas cotas, né, da quantidade de recursos que ele pode alocar. Em relação a essas cotas, dependendo, né, se essas cotas forem insuficientes, né, esse processo pode ter algum tipo de problema na execução, ou mesmo ter algum tipo de problema, ou mesmo ter algum tipo de problema na execução. Aqui na apostila tem alguns exemplos dessas cotas. Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Quais são elas? Algumas delas, aliás. Número máximo de arquivos abertos simultaneamente. Então, quantos arquivos um processo pode abrir, né, simultaneamente. Tamanho máximo de memória que o processo pode alocar. Então, quanto de memória do sistema, memória errada que a gente tá falando, pessoal, memória principal, o processo pode alocar. Número máximo de operações de entrada e saída pendentes. Tamanho máximo do bando para operações de entrada e saída alocado nesse processo. Número máximo de processos e subprocessos que podem ser criados. Então, vamos ver pra frente aí, né, quando é que o processo cria subprocessos e créditos, certo? E o último grupo aí de informações do contexto de sorte, que são os primilégios. O que são os primilégios? O que o processo pode ou não fazer em relação ao sistema e aos outros processos, certo? Então, é aquilo, né? São os direitos, aquilo que o processo pode realizar, tanto em relação a os recursos de hardware que são alocados nesse processo, como em relação aos outros processos, né? O que ele pode realizar em relação aos processos? Um tipo de permissões, né? Um tipo de privilégio, como é que é a situação dele em relação aos outros processos que estão na máquina, certo? Bom, o último elemento aí, espaço de endereçamento. É a área de memória do processo, onde o programa está executado. Então, é a área de memória alocada para esse processo, onde ele vai ser instalado, certo? Quando você está no processo, ele vai estar colocado na memória RAM, certo? Então, aquela área que foi alocada para o processo, ODAT, TED, e também para os dados que esse processo vai gerar. Quando esse processo tiver execução, ele pode gerar dados e também esses dados que o processo pode gerar vão estar alocados nesse mesmo espaço de endereçamento, certo? Então, pessoal, voltando aí, né? Tanto a resumir do que a gente viu sobre o processo, a gente viu o que é o processo, né? Que é mais do que simplesmente um programa em execução, certo? Porque é o processo que pode ter alguns estados que a gente vai receber. Então, muitas vezes, o processo não está em estado de execução. Pode estar em outros estados, como ele pode estar pronto para executar, mas está aguardando o momento dele ser executado. Ele está com uma fila de processos prontos. Ou ele pode ter alguma pendência aguardando algum recurso do sistema. E por conta desse recurso do sistema, o processo pode estar, por exemplo, está despedido. Então, o processo não é simplesmente um programa em execução. A execução é um dos estados que esse processo vai se encontrar, certo? A gente viu o modelo do processo, viu que nesse modelo, né, o sistema implementa um controle que é o PCB, o bloco de controle de processo. O processo contra o bloco que guarda as informações a respeito desse processo, certo? E depois a gente viu aqui que o processo possui três elementos. Que é o contexto de hardware, o contexto de software, que a gente incorpora, e o espaço de trechamento. Em seguida, nós vamos ver os estados do processo, né, os estados principais que o processo, né, pode estar. Beleza? Bom, mas antes disso, pessoal, eu queria ver com vocês a respeito do trabalho. Quando eu tenho ali, do lado, eu esqueci. Qual que é o trabalho? Mesmo que a gente falou, destacar esse trabalho, começar isso logo, fica uma questão aí da... O semestre bem curto, o barraso da copa, e mais, né, os trabalhos que vocês têm aí que estar no sétimo período, parte de DCC, né, vocês fazem. Então, eu já trouxe hoje aqui uma folhinha que mostra, que explica qual é o trabalho que vocês fazem. Esse trabalho é um trabalho de mais de 50 pontos. Esse é um trabalho maior. Normalmente, é o único trabalho que vocês apresentam. Mas, por conta disso, pelo menos o meu livro, o pessoal falou aí, que... que eu queria ver se eu podia adiantar isso. Eu estou vendo como é esse trabalho. Ele não depende muito da matéria. Até ou até que fosse mais pra frente, sim. A gente tem alguns outros conceitos que a gente enviou ainda. Mas esse que ficou muito. É o trabalho de estalação, né, gente. O sistema operacional. O sistema operacional da instalação não é livre de receita de morro, né, que seria a questão de você seguir o passo a passo, o que ele fazia. Então, a gente vai ver os estados do processo, né, os principais estados, né, que o processo pode estar em determinado momento. Os três principais estados estão aí. Execução, ponto e espera. Quando é que um estado está, um processo escuro, está em estado de execução. Esse é o mais simples dele. É quando o processo está no processador. Quando ele está sendo realmente processado, executado no processador. Quando ele é azul no processador, a gente diz que ele está em estado de execução. Parece lógico, mas a questão é que o processo nem sempre está em estado de execução, né. Pode acontecer que esse processo está em estado de pronto. O que é que o processo está em estado de pronto? Ele não tem nenhuma pendência. Ele está pronto para ser executado. Pronto para ir para o processador. Mas ele está aguardando a ter dentro. Como a gente tem um sistema multiprocessador, um sistema multiprogramável, mas monoprocessado, um sistema multiprocessador, ele está concorrendo, como todos os outros processos, ao processador. Ele está aguardando a vez dele, certo? Então, ele está em estado de pronto, quando ele não tem nenhuma pendência, está pronto para ser executado, mas está aguardando a vez dele. Não, isso aqui é prova. Semana de bloco. Semana de bloco. O que eu queria sempre falar em semana de bloco, foi a primeira ideia do... Para definir que a gente tinha apresentação de trabalho. A gente colocava mais, para que a gente fosse mais de meados e abriu a gente. Então, basicamente, como é isso que abriu, para que a gente possa até já colocar esse... Para que a gente fosse mais de meados e para que a gente fosse mais de meados e para que a gente fosse mais de meados. Beleza, pessoal? Bom... E... O terceiro estado aí, o estado de espera. O processo está em estado de espera quando ele tem alguma pendência. Quando ele está aguardando algum recurso para ele poder ir ao estado de pronto ou vir depois ao estado de exerção. Então, o processo está aguardando algum recurso do sistema. Ele requisitou algum recurso do sistema que não está respondido. Ele requisitou alguma leitura de um dado, ele está esperando um evento acontecer, alguma coisa. Imagina um processo lá que para esperando o usuário, né, pressionar uma determinada técnica para continuar. Então, o estado é um processo que está em espera, porque ele tem alguma pendência. Ele não está em execução, né, não está no processador e não está pronto. Então, não adianta o sistema alocar esse processo, colocar esse processo processador, que ele não vai prosseguir na execução dele, porque ele está aguardando um recurso que ainda não foi disponibilizado para ele. Então, bem entendido os três estados? Tranquilo? Bom, se o processo tem três estados, consequentemente acontecem as mudanças de estado. Ele passa de um estado de pronto para execução, de execução para espera, espera para pronto, né? Existem várias mudanças. Na verdade, poderia acontecer seis mudanças de estado. Mas, basicamente, a gente tem quatro mudanças, porque duas delas, depois a gente vai falar disso, não tem muito sentido de acontecer. Não acontece, depende do sentido de acontecer de cinco, cinco mudanças. Então, pessoal, uma coisa, voltando a isso, estado de execução, o processo nunca sabe por ser executado, pronto, o processo pronto para ser executado, aguardando só o sistema escalonar, escolher ele para ser executado, esperto, o processo está em estado esperto, porque tem alguma pendência, está guardando algum recurso para o sistema ser disponibilizado para ele. Então, todas as mudanças, vamos pegar essas aí. A primeira delas, mudança de pronto para execução. Quando é que o processo muda do estado de pronto para o estado de execução? O sistema operacional, pessoal, ele implementa, entre os processos que estão aguardando, uma fila. Entre aqueles vários processos que estão na máquina, que estão ativos na máquina, ele implementa uma fila, certo? E ordena essa fila de acordo com o critério. Existem vários critérios que ele pode usar para ordenar essa fila aqui, certo? E mais isso, a gente vai estudar um capítulo que chama Gerência do Processador. É o capítulo 4 nosso. Na Gerência do Processador, nós vamos estudar o escalonamento de processo, que acontece basicamente nessa mudança aqui, ó. O escalonamento acontece basicamente nessa mudança. Então, a Gerência do Processador, que define como é que é feita a escolha dos processos que estão na fila para a execução, que vai passar no estado de pronto para a execução, é todo um capítulo que a gente vai estudar. Mas agora, o que a gente precisa saber é que o processo muda do estado de pronto para o estado de execução, quando o sistema operacional, certo? Escalona aquele processo, coloca aquele processo, tira ele da fila e coloca ele na execução, certo? E aí, o processador, por algum motivo, fica ocioso, fica disponível, certo? E aí, o sistema operacional vai lá e escolhe nessa fila, que é ordenada por um critério qualquer, certo? Existem vários critérios, e põe ele na execução, certo? Pessoal, qual que seria, na opinião de vocês, o critério de escalonamento de processo aí? Entre os vários processos que você tem que executar no sistema dos vários processos que estão ocorrendo ao processador, Qual que é o critério do sistema operacional que pode escolher para, pode usar para escolher entre esses vários processos? Ordem de chegada. Ordem de chegada. Seria um critério vivo, primeiro que entra, primeiro que sai, vai chegando e entrando na fila. O cara vai estar cantando, você tem que pensar, o usuário vai estar cantando os processos, o sistema operacional, a máquina vai estar cantando os processos, deve ter o processo de usuário, vai ter o processo do sistema operacional, etc. Mas é um critério de prioridade também, não é? É outro critério. Um critério pode ser a ordem de chegada, existe, o FIFO, por exemplo, ou o circular, são dois que usam mais ou menos o critério do FIFO. Pode ter, por prioridade, um sistema de tempo real escolhe o processo de prioridade, pode ser para o tamanho do processo, existe também, certo? O SJKF, ele usa, em outras variações dele, ele usa o critério tamanho, certo? Mas, não é a questão que nós vamos discutir lá em gerência do processador, esse critério todo, nós vamos discutir, inclusive, o trabalho que a gente vai fazer, vai ser sobre esses tipos de escalonamento, preenitivo, não preenitivo, prioridade, FIFO, circular, SJF, isso aí vai ser um dos trabalhos aí que tem pessoas que acabaram de me perguntar, Jefferson, interessante para os nossos trabalhos, um deles, que eu vou definir o valor, é esse sobre os critérios de escalonamento. Mas, voltando aqui, tem que ter uma filha, esse cargo, por exemplo, vamos dizer que fosse para a ordem de chegada, mais um sistema de tempo compartilhado. O que é o sistema de tempo compartilhado? O sistema operacional dá um quanto, uma partida de tempo, um time slice, para que o processo fique em execução. Vamos juntar um valor aqui, grande aqui, mas só para a gente dar uma ideia. Um segundo. Então, cada processo pode ocupar um processador durante um segundo. Depois disso, você tem que sair do lugar para outro processo para ser executado, porque ele tem que fazer esse sistema de tempo compartilhado. Um sistema de tempo compartilhado é quando ele procura dar aquela impressão para o usuário que está fazendo várias coisas no mesmo momento, enquanto, na verdade, não está. Até por isso que um segundo é muito possível. Ele não vai precisar essa ideia, mas vamos imaginar assim, um segundo. Então, ele põe, os processos vão sendo destacados na máquina, eles vão entrando em uma fila, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Certo? Certo? Bom, e o processo um vai para a execução, fica um segundo, o sistema operacional retira ele de execução, dá o direito do processador por dois, o dois vai para a execução, passa um segundo, ele retira, vai tendo uma mudança de contexto. Lembra do equivalente na última aula? Um danço de contexto, quando ele para um, salve os registradores, restaura os registradores do outro, para e para e para o outro. Então, é nessa situação que ele muda do estado de pronto para a execução. Beleza? Agora, se fosse com prioridade, está executando um processo de maior prioridade, chega um processo de maior prioridade do que aquele. Ele vai entrar na fila, como ele tem maior prioridade, a fila está sendo ordenada com prioridade, ele vai para o topo da fila, já que ele tem maior prioridade, quando essa fila reordenar ele vai para o topo da fila. Uma vez que ele tenha mais prioridade do processo, que está em execução, vai haver a preempção. O que é preempção? É a troca. Certo? Então, esse processo que está no estado de pronto, vai para o estado de execução, porque ele tem uma prioridade do que está em execução. São duas situações que podem acontecer. Por fatia de tempo, seria o circular, ou por prioridade. que é dia mesmo quando acontece essa situação aqui, de passar de pronto para a execução. Beleza? Bom, situação B lá, execução para a espera. Quando um processo passa no estado de... O processo está sendo executado aqui. É um processador. Tem... Poderia ficar no estado. Só que o sistema operacional tira esse processo de execução e passa a ir para a espera. Quando é que o sistema tira um processo de execução e passa para a espera? Qual situação? Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Pode ter outro processo. Tá grumano, né? Será que vocês vão de nada? Não, não. Nós vemos a execução de gravar, né? Não, mas aí quando ele acaba... Não. Ele é finalizado. É claro. Se o tempo dele acaba, aí ele vai voltar para a fila, vai entrar, mas ele foi tirado e está até adiantando o que seria o dele. Quando o tempo dele acaba, ele não precisa ir para a fila de espera, ele volta para a fila de conta, porque ele não tem pendência nenhuma, ele simplesmente foi interrompido porque o sistema operacional interrompeu ele. Então esse caso dele, a gente vai vir para frente, é o caso dele ser só para a ponta. O processo de repasse e resolução para a espera, quando o próprio processo gera uma pendência, ele requisite algum recurso que não está disponível ou que o sistema operacional considere que vai demorar para estar disponível. Por exemplo, ele está em execução, normal. Imagina se você fez um programa em C aí, aí você botou aquela instrução para a leitura do teclado, GetShark. É isso, GetShark? É, né? Você fica guardando o cara que está na pele para continuar a execução. Certo? Então, o processo está na execução. Quando ele chegou nessa situação aí, ele vai parar. Ele está guardando o evento. O usuário pressionado para ele dar continuidade. Não tem porquê você queira pressionar para ficar nesse processo de execução. Acorda? Você não sabe quando é que o cara saiu. Ele está encasado. Você não sabe quando vai voltar. Ele tem mais um monte de coisa para fazer. Certo? Então, por eventos gerados pelo próprio processo. Por exemplo, o processo está em execução e requisito de um dado. Uma leitura de um dado que vai demorar para ser disponibilizado. Vai levar uma cadeia, um dado, alguma coisa que faz tempo. Vai ser demorado. Pode fazer outras coisas enquanto criam dados. Ele ainda não está disponível. Então, nessa situação, o próprio processo da execução gera uma situação. Fica guardando algum recurso, algum evento que o sistema operacional faz o quê? Enquanto isso, você vai para a espera, aguarda lá esse recurso que eu vou passar a vez para a outra. A ideia pessoal disso aqui é otimizar o uso do processador. A gente tem que ter sempre em mente isso. A ideia principal de tudo isso aqui é não deixar o processador ocioso. Certo? É maximizar o uso do processador. Fazer com que ele execute o máximo de processos e agiliza a execução dos processos. Certo? O máximo possível. Então, o processo gera uma pendência aqui e ele está pedindo, manda para a espera para poder estar disponível para executar outros. Beleza? Essa é a situação B ali. Situação C. Espera ou está pronto? Quando é que o processo passa? Que está no estado de espera e passa para o estado de pronto? Fica sei lá. Há uma tém máxima. Vão ficará declarando uma testa para você se operou por pressão? Foi pressionado até Acabou essa tendência Ele está guardando um dado Chegou esse dado, acabou a tendência Mas por que ele passa Para pronto Para pronto E não retorna para a execução Se ele vem de execução Por que ele não tem essa mudança Porque eu acho que ele não tem essa mudança É Isso seria Isso seria complicar muito essa gerência Isso ia criar uma Uma disputa aqui Quer dizer, quem é que está controlando Esclamadamente o processo Né Então Esse processo Mais simples aqui É retornar Acabou a tendência dele Retorna e ele está pronto Ele entra na fila Ah, vamos dizer Esse processo tem maior prioridade O melhor que ele entrar na fila Entrou na fila Vai ser reordenado a fila Se for fífilo Vai entrar no final da fila Vai ter esse final da vez dele Se for prioridade Vai reordenar a fila E vai ficar na posição dele de prioridade Ou seja Se ele tiver maior prioridade Ele vem aqui Vai passar pela fila E vai para a execução Beleza? Então O melhor critério aqui É quando A pendência que ele está guardando O recurso que ele está guardando Foi disponibilizado Ele voltar para pronto E não Essa mudança aqui De espera para a execução Que criaria aqui Um conflito aqui Da gerência disso Né Como é que é surpreensador? Você tem um outro cara Que já está lá em execução Você tem uma fila aqui Usando o critério Para espera para pronto E aí o cara Vai voltar direto Beleza? Certo? Então essa é A Terceira situação E a quarta situação Exibição para pronto Quando o processo está aí A exibição Passa no estágio pronto A gente já falou sobre isso Quando é que acontece Por causa deles? Acabou o tempo dele Isso aí a gente diz Que o outro está havendo A preemição Está havendo a troca Do processo Por quê? A gente falou Que um critério aqui Pode ser a fatia de tempo Esse cara Vai para a exibição Fica o tempo E a exibição Depois que acaba esse tempo Ele tem que ceder O processador Para um outro processo Que está na fila Né Mas tudo bem Ele vai ceder o processador Mas ele não terminou A exibição dele Então tem mudança De contexto A gente viu lá O sistema vai Salvar o contexto O processo que vai sair Vai restaurar o contexto O processo que vai entrar Aqui no processador E esse cara que estava aqui Volta direto Para a fila de ponto Porque não tem por que Ele vir para a fila de espera Porque a ideia de espera É quando ele ganha a pendência Não tem pendência de um Se deixasse Se o sistema operacional deixasse Ele ia continuar a exibição Como ele não tem pendência de um Ele já volta para a fila de ponto Certo? Se o critério é vivo Volta Fica na fila Na esquerda mais dele Entra de novo Na esquerda circular Beleza? Agora exige uma outra situação Pelo menos mais uma situação Que a gente discutiu aí Que esse processo Sai de exibição para o outro Quando pode ser? Eu poderia ler o que a gente Escrevou de falar agora Como é que tem mais uma situação Quando ele conclui o processo? Desculpa Quando ele conclui o processo A gente não colocou Esse estado Na verdade ele é finalizado Ele é finalizado É um processo finalizado A gente não colocou Prioridade Existe a preemição por tempo Que é essa que a gente falou antes E a preemição por prioridade Que é quando um processo Está em exibição Chega um processo novo Que tem essa fila aqui E ordenado por prioridade Tem mais prioridade que esse Tem mais que esse Tem mais que esse Tem mais que esse Ele é o melhor Para todos aqui Maior prioridade Chegou na fila de pronto O topo da fila O sistema vai olhar Para esse cara E o que está em exibição Qual a prioridade dele Maior ou menor? Aí menor ele vai Assume o processador E o outro processo De menor prioridade Volta para a fila Então o processo Que está em exibição Passa de execução Para pronto Se o critério Prioridade E chegou Um outro processo De maior prioridade Daí pode ter sido Estartado Ou é um processo Que estava na fila de espera Que é de maior prioridade Mas que retornou Para pronto Beleza? Agora pessoal Falta uma mudança Essa aqui a gente falou Que não existe Questão aqui De gerência De critério Para ir para a execução Que já é feito Aqui pelo escalonamento De processos Mas por que Que o processo Não passa de pronto Para a espera? Nós não falamos De mudança De pronto para a espera Não tem muito porquê Não sei se ele está pronto Se ele está pronto Porque ele está pronto Ele está pronto Ele só vai Passar para a espera Se ele estiver pronto E quando ele tiver execução Geral Alguma situação Que obriga O sistema Tirar ele E levar ele para a espera Que ele requisitar Alguma coisa Que não esteja disponível Ou que vai demorar Agora se ele está pronto Para ser executado O mundo vai sair de pronto Para a espera Está pronto De porquê A ver essa mudança Certo? Tranquilo? Bom E para a cura Porque a gente não está Matando na mão Não vai dar fim Continuamos aí Não vai fazer chá Não vai fazer chá Nascesse